A décima etapa da Stock Car Pro Series, disputada no Autódromo Velocitar, marcou mais um final de semana de intensas disputas. A décima etapa da Stock Car Pro Series, disputada no Autódromo Velocitar, no último domingo, marcou mais um final de semana de intensas disputas entre os pilotos. O pole position Guilherme Salas venceu a primeira prova do dia, faturando também a melhor volta e um sétimo lugar na corrida complementar, tornando-se o maior pontuador do evento. A façanha concedeu ao piloto de 27 anos o troféu Claro 5G Main of the Race, por ter registrado nada menos que 46 pontos em 56 possíveis. Ou seja, 82% da pontuação. Também mereceu destaque durante a décima etapa da Stock Car a chegada da prova complementar com o vencedor Thiago Camilo recebendo a bandeirada a apenas 2 segundos e 0,08 do quinto colocado. Denis Navarro, em mais uma corrida espetacular de uma temporada que vem se provando extremamente equilibrada. O encontro marcou ainda mais um round entre o líder Gabriel Casagrande e o tricampeão Daniel Serra, pilotos que praticamente, desde a primeira etapa, vêm duelando pela ponta da classificação. Guilherme Salas converteu a pole obtida no sábado, a segunda de sua carreira na Stock, em uma vitória impecável que também foi a segunda de sua trajetória na Stock Car. O piloto da equipe, KTF, manteve a dianteira na largada, defendeu a posição de forma precisa e seguiu dominante até a bandeirada, perdendo a ponta apenas no momento da troca obrigatória de pneu. Ricardo Zonta, que havia largado do segundo lugar, valorizou a vitória de Salas, mantendo pressão em diversas ocasiões para cruzar a linha de chegada apenas 1 segundo e 4 centésimos atrás do vencedor. Mas Zonta não teve tranquilidade também, o terceiro colocado, César Ramos, chegou 1 segundo e 5 centésimos atrás, também mantendo o segundo colocado em sua alça de mira nas voltas sinais. Se os três primeiros da corrida inicial chegaram embolados, a situação foi mais tensa na chegada da prova a complementar. Depois de chegar em décimo, Casagrande largou da pole devido à regra do grid invertido. O jovem paranaense liderou as oito primeiras voltas até o início das paradas de boxe obrigatórias, quando Alain Codair assumiu a ponta durante três voltas. Thiago Camilo tomou a liderança somente na décima terceira das 18 voltas disputadas, mas não teve paz até o final, sofrendo ataques até a bandeirada. Na linha de chegada, Camilo foi o primeiro, seguido por Casagrande, Codair, Serra e Navarro. Esta foi a trigésima quinta vitória da carreira de Camilo. Com o décimo e um segundo lugares, Gabriel Casagrande chegou a 309 pontos totais na temporada, mas com o descarte das quatro piores largadas, o paranaense totaliza 302. Serra, que chegou a 296 pontos, descarta 13 e atinge 283 pontos válidos. Maior pontuador no Velo Titá, Salas está em décimo terceiro lugar, com 179 pontos válidos, enquanto Thiago Camilo é o sétimo, com 236 pontos após descartes. A décima primeira etapa da Stock Car Pro Série será disputada no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto